É possível ter um ciclo menstrual saudável e sustentável? Sim! A PENDS nasceu com esse objetivo, sendo a primeira marca de calcinhas absorventes da América Latina. Seus produtos, além de lindos, matam as bactérias e eliminam odores indesejáveis. A PENDS traz praticidade e conforto para ciclos menstruais, fase de amamentação e casos de incontinência urinária. Como empresa B, a sustentabilidade é o centro da nossa missão. O impacto para as pessoas e para o planeta é o que nos guia, sempre alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para o Planeta. Só no Brasil, mais de 15 bilhões de absorventes são descartáveis todos os anos e levam mais de 500 anos para se decompor. Temos a maior reserva de água e biodiversidade do mundo, sendo uma responsabilidade coletiva e individual, pública e privada. Olhando para dentro da PENDS, a atenção em como e com o que produzimos é constante, sendo 100% da nossa produção nacional com tecidos biodegradáveis e reciclagem das embalagens, além do mapeamento total do ciclo de vida de nossos produtos, com a primeira etiqueta de carbono da moda brasileira. Com isso, levamos mais transparência para o mercado, sempre com o objetivo de máxima redução e compensação de carbono provinda dos nossos produtos. Tudo, né? Ah, e no nosso Centro de Distribuição Rosinha, claro, utilizamos fonte de energia solar renovável. Para você, sempre colocamos saúde em primeiro lugar. Por isso, somos a única tecnologia clinicamente aprovada do mundo. Mas saúde é um direito humano, certo? Pois é, mais de 550 milhões de meninas, mulheres e pessoas que menstruam no mundo sofrem com a falta de acesso a produtos de higiene menstrual. A pobreza menstrual é um problema da esfera educacional, social e mundial. Por aqui, realizamos doações mensais para que haja mais dignidade menstrual e acesso aos produtos reutilizáveis, já que trazem uma segurança de longo prazo em comparação aos absorventes descartáveis. Afinal, você pode usar uma Pentes por anos. Mas não fazemos esse impacto sozinhas. São vocês, nossos clientes e comunidade, que fazem escolhas mais conscientes e que apoiam e viabilizam tudo isso aqui na Pentes. Muito obrigada por fazer a diferença e gerar impacto com a gente todos os dias e todos os ciclos. Pentes, comece um melhor ciclo com a gente! Pentes, comece um melhor ciclo! Pentes, comece um melhor ciclo com a gente! Pentes, comece um melhor ciclo com a gente! Obrigado.